olá galerinha do youtube eu estou aqui neste lugar lindo lagoa do ximô vou abumar meu pé do ximô vamos voltando de novo eu vou secar meu pezinho e colocar dentro os sapatos daqui pra ficar linda viu e gente a gente já volta quando a gente estiver na frente da floresta eu vou bater aqui a mão e vamos chegar gente ó a floresta a gente vai ver a floresta do mal porque está muito badulento pessoal agora eu vou para o chapão que maravilha eu acho que eu vou cair eu vou para lá no chapão eu vou descer no chapão olha eu estou vendo o chapão ali do meu lado vovô beijo galera tá bom bom tudo bem